Olá, torcedor aferrano! Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro, e está começando o Afnews, o jornal semanal da Ferroviária. E no Afnews de hoje você verá. Ferroviária encerra a primeira fase da Série D contra o Uberlândia. Guerreirinhas vencem o primeiro jogo da semifinal do Sub-18. E no Paulista Sub-20, a Ferroviária segue com 100% de aproveitamento. Guerreiras Grenas. As Guerreirinhas iniciaram com vitória a busca por uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-18. A equipe comandada por Roberta Batista foi até o Parque São Jorge e venceu o Corinthians por 1x0 com um golaço de raíça. As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira, dia 10 de setembro, na Fonte Luminosa, e a locomotiva tem a vantagem do empate. E a primeira partida da semifinal do Brasileiro Feminino principal aconteceu e a Ferroviária perdeu para o Corinthians por 3x1. Yasmin marcou o gol para as Guerreiras. A partida de volta está marcada para este domingo, 5 de setembro, às 20h, na Arena Barueri, com transmissão da TV Band. Eu continuo dizendo que eu acredito no meu time, na minha equipe, nas minhas meninas, nas minhas guerreiras. O improvável não é impossível. Essa é a frase. Bom, há alguns dias atrás a gente tinha falado sobre isso, o quão forte era a Ferroviária na fase de mata-mata, né? E continua sendo assim, né? Não é porque é o Corinthians do outro lado, ou seja, a outra equipe a gente respeita. Mas aqui do lado da Ferroviária tem história, tem camisa. E a gente acredita a todo momento que é possível reverter esse placar, é possível buscar a classificação para a final do Brasileiro. No meio da semana, as Guerreiras entraram em campo pelo Campeonato Paulista e venceram mais uma. A equipe superou a Portuguesa por 3x1, com gols de Raquel, Yasmin e Maísa. A atacante Raquel marcou seu primeiro gol com a camisa feana, após retornar da Europa. Categorias de formação masculina. As categorias Sub-15 e Sub-17 da Ferroviária estrearam com vitória no Campeonato Paulista. As equipes enfrentaram o Novo Horizontino e venceram por 4x0, com 3 gols de Sérgio e 1 de Jonathan no Sub-15 e 4x1, com gols de Henry, Carlos Henrique, Ricardo e Caio no Sub-17. As duas categorias voltam a campo neste sábado, para enfrentar o União Futebol Clube em Iacanga. E a equipe Sub-20 segue com 100% no Campeonato Paulista. O time comandado por Leonardo Mendes voltou a campo na última quinta-feira e venceu o Grêmio São Carlense por 4x2, com dois gols de Almeida, um de Tomás e outro de Pedro Paulo. Com o resultado, a Ferroviária vai a 15 pontos e segue na liderança do seu grupo. São cinco jogos e cinco vitórias até aqui na competição estadual. Futebol profissional masculino E a Ferroviária segue conquistando vitórias no Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe recebeu a Caldense no último sábado e venceu por 3x1, com gols de Marquinhos, Ian Lucas e Rodrigo Yuri. O gol tomado interrompeu a marca de minutos sem ser vazado, e a contagem parou no 1.075 minutos, mas o time já soma 12 jogos sem derrota. Com o resultado, a locomotiva soma 32 pontos na liderança do seu grupo e em segundo lugar na classificação geral da competição, um ponto atrás do Castanhal. Na última rodada da primeira fase da Série D, a Ferroviária viaja até Uberlândia para enfrentar os donos da casa. Acho que é um jogo extremamente importante também para a gente, acho que a gente tem que manter o mesmo foco, a gente vem treinando forte na semana já. E a gente sabe também que depois do mata-mata nós temos que minimizar cada vez mais os erros. Porque são dois jogos e são adversários difíceis, e que a gente tem que estar totalmente concentrado desde agora. Estamos bem cientes do que nós temos que fazer de diferente, que foi a primeira partida contra o Uberlândia. Sabemos que é uma equipe competitiva, uma equipe forte, uma equipe que briga pela primeira e segunda bola. Então nós já estamos bem cientes disso e nós temos certeza que nós iremos fazer um belo jogo lá. A partida está marcada para domingo, dia 5 de setembro, às 16h, no estádio Parque do Sabiá. Chegamos ao fim do nosso noticiário. Este foi o Afnews. Para ficar por dentro de tudo o que acontece na Ferroviária, acompanhe nossas redes sociais e o nosso site www.ferroviaricea.com. Um excelente final de semana! Tchau! 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 Obrigado.